Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do blog Nitro Dungeon, blog de resenhas literárias e dicas para escritores iniciantes, onde eu também coloco meus contos e meus textos. Eu tenho também o blog Melhores Seu Inglês, que é o blog das minhas aulas de inglês por Skype, um blog de dicas de inglês, tem podcasts, tem vídeos lá, e também o meu blog de RPG, de dicas para quem joga RPG, o Nitro Dungeon. Então começa agora mais um Nitro Dicas, dicas para escritores iniciantes, para quem está começando e quer se aprofundar mais na arte da escrita de ficção. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar a sua escrita é escrevendo muito, lendo muito, lendo muito, vários estilos diferentes, ler o tempo todo, e escrever bastante e reescrever mais ainda. Então ler muito, escrever muito e reescrever muito. É assim que a gente melhora a nossa escrita. No vídeo de hoje eu vou continuar essa série de vídeos sobre edição e reescrita do seu texto de ficção. E esses vídeos trazem sugestões, dicas e técnicas para você trabalhar o seu texto depois do primeiro rascunho, depois da primeira versão da sua história. Na hora da edição, da revisão e da reescrita, um dos aspectos mais importantes para você analisar é a estrutura da sua história. Não importa como você escreve, se você escreve primeiro o rascunho e depois edita, ou se você escreve um capítulo, retrabalha o capítulo, edita bastante, depois segue nos capítulos seguintes, ou se você segue um planejamento, a análise da estrutura, de como é que está estruturada a sua história, é muito importante na fase de revisão, para você planejar a sua revisão. Analisar os seus personagens, analisar as cenas, analisar a estrutura, estrutura de atos. É importante você pegar primeiro essa parte de geral, antes de entrar mais profundamente naquela edição linha a linha, gramática, ortografia, prosa, estilo. Essa é a sugestão que funciona, é o que eu uso quando eu escrevo os meus livros. Então o que é a estrutura de uma história? A estrutura de uma história é como a sua história se ergue, como é que ela se organiza ao longo da narrativa, ao longo do livro. A estrutura, para analisar a estrutura da história, a gente divide em três etapas. A primeira é a premissa narrativa, ou o que eles chamam de storyline, os americanos chamam de storyline, que é um sumário da história principal, da espinha da sua história, em uma frase de até 30 palavras, no máximo. Isso ajuda você a ter foco nas suas revisões, você analisar o texto, ver se o texto está saindo muito dessa espinha central da sua história. A segunda parte é a estrutura em atos. Os atos são arcos narrativos dentro de uma história mais longa, e que antes do ato final eles terminam em desastres, em conflitos, em complicações, que levam a um próximo arco narrativo, e vai seguindo assim até chegar ao final da história. Normalmente as histórias atualmente seguem a estrutura de três atos, com o segundo ato dividido em duas partes, mas uma história, um romance pode ter quantos atos forem necessários. Essa análise desses atos ajuda você a entender, a ver como é que está o ritmo da sua história, quando você deve acelerar, quando você deve diminuir, se você deve trocar alguns atos de lugar. Trabalhar a estrutura desses atos. E a terceira parte é a lista das cenas, com o sumário de cada uma das cenas, do que dos eventos que acontecem no seu livro, na sua história. Essa lista de cenas sumarizada é muito importante na hora da edição, revisão e reescrita. Você pode ver que algumas cenas podem ser juntadas, algumas podem ser cortadas, às vezes você precisa de alguma cena nova, algumas cenas podem estar sendo repetidas, você pode cortar uma, você já passou a informação, já passou o efeito emocional que você necessita. Essa análise da lista de cenas eu vou deixar para um outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Hoje a gente vai trabalhar a premissa narrativa e a estrutura em atos. Então, primeiro, vamos ver a premissa narrativa. A premissa narrativa é um sumário de uma única linha, em uma única frase, da história principal da espinha dorsal do seu livro. Isso ajuda na revisão, ajuda na edição, ajuda você a focar, a você focar a sua história e ajuda você a vender o conceito da sua história para um editor, para você espalhar, você testar também, você pode testar a premissa narrativa com seus amigos, com quem você conhece. Se eles escutarem a premissa e falarem, nossa, que interessante essa premissa narrativa, essa storyline, interessante, estou interessado, estou curioso, como é que vai ser esse livro? Então, isso ajuda. E agora nós vamos ver como é que a gente monta, como é que a gente tira. Você fez lá o seu rascunho com várias histórias, bem solto, por exemplo, para quem usa esse tipo de técnica, vai escrevendo, improvisando e vai fazendo, termina lá, aquela primeira versão, aí você lê a história toda e vê qual que é o fio, qual que é a história principal, qual que é a premissa narrativa da sua história e faz essa frasezinha pequena, 30 palavras, resumindo tudo. Então vamos ver como é que a gente faz, quais são esses elementos da premissa narrativa. Então algumas dicas para escrever a premissa narrativa. Primeiro, limite a sua premissa narrativa até 30 palavras. Porque o importante é que ela seja rápida, fácil de comunicar e que te passe essa ideia geral do livro. É apenas para ter uma noção do livro. Use no máximo 3 personagens. Ah, meu livro tem 48 personagens. Mas use 3, de preferência 2 e o melhor ainda, 1 personagem. Apenas pegue aquele sumário, aquela linha principal do seu livro, da sua narrativa. E mantenha os personagens anônimos. Foque o máximo que for possível para poder sintetizar bem. Foque apenas na premissa básica da sua história. Então agora vamos ver alguns exemplos de premissa narrativa. Eu já fiz um vídeo sobre storylines, sobre premissa narrativa mais detalhado. Só dá uma olhada aí no meu canal. Tem lá atrás. Eu estou aqui só recordando isso para vocês e para ajudar no processo de reescrita e edição da sua história. Exemplo de premissa narrativa. Senhor dos anéis. Um hobbit embarca em uma jornada para destruir um anel mágico e assim salvar a sua terra do domínio de um lorde das trevas. Então aqui tem em torno de umas 20, 20 palavras. Você tem apenas 2 personagens e o fio principal da história. O romance Poderoso Chefão. O romance Poderoso Chefão tem milhares de vários personagens, centenas de personagens, vários arcos narrativos. Mas pegando, fazendo a storyline do livro Poderoso Chefão, do Mário Puzo, que foi a base dos filmes, né? Você teria o seguinte. O filho de um poderoso... O filho de um chefe da máfia, que foi morto, Desiste de uma vida longe do crime Para vingá-lo. Então aqui tem quase um pouco mais de 20 palavras. Você tem 2 personagens e apenas um arco narrativo. Essa seria a storyline do Poderoso Chefão. E para dar um exemplo, no meu romance Marca da Caveira, tem mais de 600 páginas, né? Uma chefe guerreira e sua irmã curandeira lutam para libertar o seu povo da escravidão. Então essa é a storyline do meu romance Marca da Caveira, o primeiro de uma trilogia, né? Do cenário Legião, que vai ser publicado pela editora Redbox, do Old Dragon RPG. Então eu resumi todas as... tem várias narrativas paralelas, tem vários outros personagens, Muitos eventos, mistérios e tudo, mas a premissa narrativa do Marca da Caveira é essa. Uma chefe guerreira e sua irmã curandeira lutam para libertarem o seu povo da escravidão. Então essa premissa narrativa, a sua storyline, é essa frase. Ela serve tanto para você passar e divulgar o conceito da sua história, né? Quanto para focar no momento lá da edição, da reescrita, quando você está analisando as diversas linhas narrativas, caso seja um romance muito épico, com muitos personagens. E você cria esse foco, essa luz, esse farol, para poder manter uma coerência, uma unidade na obra, que é muito, muito bom, né? Para o leitor, tanto para você que está editando, para manter o foco, para deixar bem enxuta a prosa. E lembrando uma frase famosa entre os escritores, né? Que escrever é a arte de tirar o supérfluo e deixar o essencial. Então quando você já tem a sua premissa narrativa sólida, chega a hora de você analisar, dividir a sua história, caso seja uma primeira versão, que ainda está tudo muito confuso, dividir a sua história em atos e analisar os atos da sua história. No meu vídeo sobre atos, eu expliquei com mais detalhe essa questão dos atos, dos três atos, quatro atos, cinco atos, e a diferença entre eles, né? Hoje eu vou aqui só dar um resumo para você utilizar, para você recordar e utilizar na revisão e reescrita da sua história de ficção. Cada ato, o que é um ato? Ato é uma parte, uma grande parte de sua história, que forma uma espécie de arco narrativo, ou seja, um momento onde tem uma mudança na sua história, sai do ponto A, vai ao ponto B, e acontece uma mudança com... É muito importante que tenha também mudanças emocionais, mudanças de condições, uma mudança dentro da sua história, e que normalmente eles terminam em desastres, ou conflitos, ou revelações, ou novos problemas, ou uma complicação para o protagonista da história. Então, o ato, ele faz essa grande parte, é uma parte da sua história que tem um começo, um desenvolvimento e um fim, e no final, normalmente, termina em um desastre, um conflito, uma complicação, um novo obstáculo, né? Os desastres, o que a gente chama de desastre em narrativa, são eventos que eles alteram o fluxo da história, causam reversão, provocam uma decisão, uma mudança de orientação da história, uma mudança interna no personagem, ou externa, introduz uma revelação que gera, que altera a história de uma forma dramática e inexorável. Então, é isso que a gente chama de desastre. O último ato de uma história, na conclusão, a resolução, ele é um pouco diferente. Ele, você tem o clímax, e depois você tem a resolução desse clímax, e o que acontece depois do clímax, o sentar poeira da história. Então, o último ato, ele tem as suas peculiaridades. Mas os atos anteriores seguem essa estrutura, eles normalmente terminam em um desastre. Então, vamos recordar a estrutura de três atos, que é a estrutura mais utilizada nos filmes de Hollywood, nos romances contemporâneos, nos best-sellers. Ela é o tipo de estrutura que o público já está mais acostumado, e que é uma das estruturas que a gente sugere para quem está começando a escrever, começar a trabalhar. Normalmente, é como a gente pensa uma história. Três atos, começo, meio e fim. Que é, normalmente, o modo como o cérebro estrutura uma história. Então, vamos ver, primeiro, recordar o que são esses três atos, da estrutura de três atos. Então, o ato 1, ele corresponde, mais ou menos, a um quarto da sua história. Ele introduz os personagens, coloca a condição inicial, introduz, mostra a situação, e no final do primeiro ato, acontece um desastre, tem o conflito principal, tem um evento sério, que mostra, que coloca o seu personagem, que dá ao protagonista um objetivo narrativo, o objetivo da sua narrativa. O que ele vai buscar, o que ele está querendo na história, o que ele precisa pegar da história, o que ele precisa conquistar para resolver esse grande conflito que acontece no final do ato 1. Esse conflito pode ser interno, pode ser interno, pode ser um problema psicológico, pode ser uma mudança externa na sua história, pode ser algo relativo a um inimigo interior, um inimigo de dentro. Isso lá no vídeo de atos eu expliquei bastante, mas só para a gente lembrar, termina num desastre. O ato 2, ele é dividido em duas partes, corresponde normalmente a três quartos da sua história, e ele normalmente se divide em duas partes. Ele começa com a consequência do desastre do ato 1, e termina no meio dele, que a gente chama de midpoint, ponto meio de ato 2, ele tem um desastre pior do que o primeiro, e que altera, que inverte o rumo da história, que essa é uma técnica que a gente usa para evitar aquela barriga do ato 2, que é o meio da história, normalmente a história tem o risco de ficar repetitivo, então no meio do ato 2 acontece um desastre para poder lançar novos problemas, novas complicações, novos obstáculos para o protagonista, levando ele ao final do ato 2, para o pior desastre de toda a história, para o pior conflito, para a pior situação, que vai forçar no ato 3 acontecer um clímax, uma resolução, algo que resolva a história. O ato 2 também é o momento onde normalmente se introduz histórias paralelas, uma segunda história, uma segunda ou outras histórias, outros arcos narrativos, isso se a história for uma história mais complexa, com maior número de personagens. No ato 3 é onde acontece o clímax da história, onde toda a tensão, tudo que você plantou, todos os conflitos, toda a tensão, toda a força dramática dos outros atos, elas chegam num ponto máximo de tensão e algum tipo de resolução acontece, pode ser uma resolução positiva, pode ser negativa, pode ser positivo ou misturado com negativo, você pode ter uma resolução com um final feliz, vitorioso, uma vitória completa, pode ter uma derrota tremenda, que provoca até uma espécie de anticlímax para o leitor, ou pode ter um final agridoce, que é uma vitória parcial, uma vitória misturada com derrota, de acordo com a proposta da sua história. Então isso acontece no terceiro ato. Então o primeiro ato termina no primeiro desastre, o segundo ato tem o segundo desastre, no meio do segundo ato, e o terceiro desastre, o terceiro conflito, o grande conflito da história, no final do segundo ato, e isso leva ao clímax, é a resolução no terceiro ato. E uma dica em relação a tramas paralelas, personagens coadjuvantes, o ideal é que se você tem uma trama paralela, que ela também siga, tem um arco narrativo, ela também tem os seus pequenos micro-atos. Isso é uma técnica muito interessante para você manter a atenção do leitor e contar novas histórias no meio de uma grande história principal. Então, cada arco, cada história paralela deveria ter ou deve ter o seu próprio arco narrativo. Uma melhor forma de ver isso é lendo muitos livros, lendo livros de autores que usam esse tipo de técnica. Por exemplo, George Martin, no Game of Thrones, cada personagem tem o seu arco, tem os seus atos, cada capítulo representa um tipo de ato, cada capítulo dentro do ponto de vista de um personagem, é um ato desses arcos paralelos dos personagens. E normalmente, presta atenção, normalmente eles terminam em desastres, uma espécie de gancho, quando é que é retomado num capítulo posterior. Como eu sempre digo, para escrever bem, para saber como escrever, para aprender bem essas técnicas, é necessário ler muito, ler constantemente, ler diariamente. E eu simplesmente mostrei a estrutura de três atos, mas existem milhares, infinitas maneiras de dividir uma história em atos. Tem história com oito atos, com vinte atos, o teatro, o shakespeariano dos cinco atos é famoso, histórias de quatro atos. E você deve ir experimentando e vendo qual que é o ideal para o seu tipo de história, para o tipo de história, para a proposta, para a sua proposta como escritor, como, qual que tipos de efeitos emocionais você quer causar no seu leitor, ou qual que é a melhor forma de contar a história que você pretende. Agora, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, vamos ver quais são as perguntas que você deve se fazer quando estiver editando e analisando os atos da sua história. Então, como estão os tamanhos dos atos? Você tem um ato que é maior do que o outro, algum ato está muito longo, está muito curto, um ato tem que ser mais enxugado, o outro tem que ser mais estendido, então analisa o tamanho, o tempo que está levando cada ato para você finalmente chegar no desastre que vai criar a motivação principal do seu protagonista. Então, primeira coisa, tamanho dos atos. Os desastres, os conflitos, os obstáculos estão no lugar certo? Eles são realmente conflitos? Não são um conflito falso? Você está deixando a vida do seu protagonista difícil, está dificultando mesmo a jornada dele? Conflito é drama. Uma história sem conflito é uma história sem drama. Chata, marrenta, você fica lá, ah, então eu estou vendo aqui, não está acontecendo nada. Teste o seu protagonista, jogue ele em situações difíceis, mostre para o leitor do que o seu protagonista é feito, qual é a sua personalidade, ele é um bom caráter, mau caráter, mentiroso, não, isso a gente faz através de choque, de conflito, de julgando um personagem contra o outro, colocando em situações difíceis. Então, analise os desastres, principalmente os principais desastres da sua história. Perguntas para o primeiro ato. Ele está acelerando a história? Ele joga o seu leitor direto no conflito principal, na história, e lá na linha de história? Ou o leitor precisa ler muitas e muitas e muitas e muitas páginas, até que finalmente a história comece? O leitor contemporâneo não tem muita paciência, como os leitores de antigamente. Se você não disser para que veio a história rapidamente, a chance de você perder o seu leitor é muito grande. Então, analise isso, equilibre, experimente, use os seus leitores beta, ou você mesmo relendo várias vezes, para ver qual que é a melhor forma de colocar, de estruturar o seu primeiro ato. Analisando os seus desastres, os conflitos, os obstáculos, você está fazendo o seu protagonista ter escolhas? Ele realmente tem escolhas? Ou ele está sendo forçado como se fosse num trilho de trem a seguir a história? Porque é através das escolhas que os personagens se revelam. Através das escolhas que você mostra para o seu leitor quem que é, como é a alma do seu personagem. Ao invés de dizer, ah, meu personagem é assim, é assado, assim, é assado. Não, mostre, sempre mostre. O leitor vai acreditar mais nas ações, nas decisões, nas escolhas do seu personagem, do que em qualquer descrição, por mais bonita que seja. Analise os riscos. Quais são os riscos que o seu personagem está correndo? Ele precisa realmente entrar nessa aventura? Ele está realmente envolvido? Como é que ele poderia escapar de seguir essa linha que você colocou? Pense o seu personagem por dentro. Como é que ele se sente? Qual é a reação dele? Ele aceita ou não aceita o que está acontecendo? Como é que ele realmente percebe os acontecimentos e coloca no papel? O segundo desastre, porque aquele que acontece no meio do ato 2, ele é realmente um desastre, um conflito, uma situação irreversível? Ele altera o fluxo da história? Ele é a pior coisa que pode acontecer com o personagem naquele momento da narrativa? Se não for, ajuste isso, ajeite, melhore, aumente a tensão. E no terceiro desastre, aquele que dá início, que leva o protagonista para a conclusão final, para o clímax, ele é a pior coisa possível que pode acontecer com o personagem dentro da história? Porque se o segundo desastre for pior do que o terceiro, a história parece, ela dá a sensação para a gente que lê, que ela está perdendo fôlego, que ela está agonizando. Muitas vezes eu leio livros que acontecem isso, que o clímax, que o desastre terrível aconteceu muito antes, o clímax aconteceu muito antes, e depois a história vai morrendo, como se estivesse agonizando na praia. E muitas vezes é fantástico, porque a prosa do escritor é maravilhosa. Eu não estou nem aí para a estrutura. Mas outras vezes não. Outras vezes a prosa não é tão grandes coisas, e você está mais ali perduto pela trama, e aí acontece uma coisa dessa, você fala, mas eu sempre vou até o final, não quero nem saber, eu leio até o final. Mas isso poderia ter sido melhorado numa edição, numa revisão mais cuidadosa. E para encerrar, pense no seu final, reescreva o seu final, leia o seu final. O seu final está sendo de acordo com a história? Está fechando o que você queria, as histórias, as narrativas, os artes narrativos que você queria fechar? Cada personagem teve o que merece, em termos de plausibilidade? O seu final é surpreendente e ao mesmo tempo plausível? Você aconteceu aquele problema do Deus Ex Machina, que é quando uma força exterior que não tem nada a ver com a história, de fora, que não tem a ver com o drama do seu protagonista, com o drama do seu antagonista, ela entra, chega e resolve a história, e aí o leitor fica assim, ué, mas a luta que o protagonista teve não deu para nada? Então é assim que resolve? Foi tudo um sonho? Não tem problema nenhum com o Deus Ex Machina, muitas vezes é bem utilizado, pode servir como mensagem irônica para o leitor, cumprindo algum tipo de tema, mas quando você usa o Deus Ex Machina, essa força exterior que resolve tudo o que acontece na história, sem ter consciência ou sem usar sem consciência de que você quer fazer um efeito específico no seu leitor, aí está na hora de reeditar. Se eu fosse o editor, eu ia chegar e falar assim, olha, esse aqui é Deus Ex Machina, você desprotagonizou o seu protagonista, tirou todo aquele esforço do seu protagonista de transformação, foi julgado por água abaixo, porque apareceu uma outra pessoa de fora, uma outra força exterior e resolveu o conflito. E se eu fosse editor, eu ia pedir para o escritor dar uma revisada nisso e ver se ele consegue resolver a história com tudo o que ele colocou antes do clímax. O clímax é o momento de revelação, mas não é o momento de você colocar elementos novos na sua narrativa. É o momento de você resolver todos os mistérios ou deixar alguns outros para os livros seguintes, mas resolver os mistérios e os conflitos principais que foram lançados nos atos anteriores. E esse foi mais um Nitro Dicas, dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, que é o blog onde eu coloco resenhas literárias, resenhas de cinema, onde tem meus contos, meus livros, meus projetos atuais. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde os escritores me enviam originais, eu leio, faço algumas recomendações, algumas anotações, os preços são bem acessíveis, é só entrar em contato comigo pelos dados que aparecem no final do vídeo, ou então aqui pelo show notes. Então, leitura crítica para quem precisar, uma visão, uma leitura bem detalhada e cuidadosa dos seus originais. Eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, é só entrar em contato comigo, eu, professor Newton, professora Erick, minha esposa, a gente trabalha, a gente tem um canal aqui no YouTube, o Erick e Newton, inglês por Skype. Visite lá, se inscreva lá no nosso canal, nós estamos colocando agora vídeos diários de dicas de inglês, temos um podcast com dicas de inglês também. E o grande abaixo do Newton Neutro, e aguardo o meu livro, o Marca da Caveira, que vai ser o primeiro livro da trilogia Legião, de fantasia sombria e medieval, para a editora Redbox, e também o livro, o guia de campanha do cenário Legião, que é o cenário de fantasia desse meu romance, Marca da Caveira, que, se tudo der certo, vai ser lançado ainda esse ano, 2017. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção, se inscreva aí no meu canal, e até o próximo vídeo de dicas para escritores. Ok? Um grande abraço, e vamos escrever, porque escrever é doido demais. Até.